Salve FU Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em Dia Quadro que traz pra vocês aí de segunda a sexta-feira Sempre às 19h no horário de Brasília Aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor E hoje então, quinta-feira, dia 1º de abril Mas eu não vou trazer nenhuma mentira aqui pra vocês não, tá legal? Então hoje a gente vai continuar comentando aí Os comentários e perguntas que vocês enviam aqui pra gente Eu selecionei hoje uma muito boa aqui Que foi a seguinte, então a pergunta do Isaac Max Verstappen não tem a frieza do Hamilton Essa foi uma das perguntas que o Isaac mandou pra gente Eu vou responder ela depois da vinheta Claro, no final eu trago mais comentários também Já algumas perguntas aí que mandaram pra gente Sempre muito bacana, agradecendo aí a participação de vocês Então antes da vinheta, curta esse vídeo Compartilha esse conteúdo com seus amigos Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho Então pra receber nossas notificações sempre que um vídeo for ao ar Tá legal? Então roda a vinheta Bom amigos, é isso Então recebi essa pergunta do Isaac aqui Agradeço novamente as perguntas que vocês enviam Aí a interação com vocês é sempre muito importante Então mandem aí suas perguntas, suas sugestões Que a gente tá abrindo aqui Tentando conciliar um pouco o que tá rolando na Fórmula 1 Respondendo as perguntas de vocês Então vou responder a pergunta do Isaac O Isaac, ele mandou três perguntas aqui pra gente Inclusive sob a hashtag pergunta F1 Então a primeira eu até brinquei com ele aqui Que eu acho que ele tirou um pouco o sal Mas vamos lá, a primeira foi Alonso realmente quebrou a cara de bike Ou foi desculpa para tirar as bochechas de Kiko Essa eu acho que o Isaac mandou de brincadeira aí Ele sofreu um acidente forte ali E de repente já aproveitou tudo aí Mas sim, foi um grave acidente que o Alonso sofreu Poderia ter tido mais consequências Mas ele já mostrou inclusive que tá totalmente recuperado Fez uma excelente primeira corrida da temporada Sua reestreia aí na Fórmula 1 Era pra terminar nos pontos O Alonso tava ali na sétima, oitava posição Mas ele acabou sendo atrapalhado nesse momento Por um papel de sanduíche Uma embalagem de sanduíche que ficou na pista Acabou prendendo ali nos dutos de freio Do espanhol, causando o abandono dele Nesse começo com o Alpine Então, muito, vamos ficar atento aí Ao que o Alonso vai fazer nessa temporada Acredito que vai vir muita coisa boa dele por aí Então, a segunda pergunta ainda do Isaac aqui Essa é legal também Botas foi garfado na primeira corrida? Vez que a equipe disse que ele ia deixar mais um tempo na pista E depois voltou a chamá-lo pro boxe Cara, eu não sei se o Botas foi garfado Essa, não sei se essa é a melhor Não acho que ele tenha sido garfado Eu acho que o jogo lá da Mercedes é muito claro O favorecimento aí é pro Hamilton Hamilton é prioridade lá na equipe Em termos de estratégia também Então, com o Botas ali, eles tentaram uma alternativa Uma estratégia um pouco diferente do Hamilton Mas o que acabou gerando muitos problemas pro Botas Apesar dele ter terminado ali na terceira colocação Inclusive, ganhou o ponto extra pela volta mais rápida Que pra mim, era o que o Botas poderia tirar O máximo que ele poderia tirar Foi o pit stop, né? Então, a Mercedes até falou sobre esse pit stop ali Que demorou mais de 11 segundos Então, foi a pistola da roda dianteira direita aí do carro do finlandês O mecânico ali teve problema na hora de trocar A pistola é automática, né? Então, você coloca ali Aperta, ela desrosqueia A próxima vez que você aperta Ela automaticamente já rosqueia Dá pra gente fazer uma alusão ali Com aquelas nossas laranjeiras Com aquelas nossas espremedeiras de suco de laranja Você coloca de um lado ali, ela roda Quando você tira e coloca de novo, ela já roda pro outro lado Então, é basicamente isso também que funciona aí A pistola pneumática na Fórmula 1 E o mecânico teve problemas Então, por isso a demora Mas sim, o Botas teve a corrida ali dificultada um pouco Depois ele acabou perdendo posições no boxe Depois conseguiu recuperar também Mas acho que ele não tinha mais pretensões Não dava pra ele nada mais do que esse terceiro lugar A gente pode até usar como exemplo o começo da corrida, né? Enquanto depois ali o Verstappen manteve a dianteira depois a largada O Hamilton ficou ali próximo, relativamente próximo Na casa aí de um, dois segundos O Verstappen, não, o Botas nesse momento Já tava ali há seis, sete segundos atrás dessa disputa, né? Então, acho que o Botas realmente não tinha capacidade De conseguir mais do que ele conseguiu Que foi esse terceiro lugar Parou, trocou o pneu ali no finalzinho E conseguiu a volta mais rápida, né? Então, agora vamos aqui à última pergunta do Isaac Que foi o que eu destaquei aqui pra vocês E que eu acho que é muito importante Realmente deu pra gente tirar algumas conclusões aí No primeiro GP da Fórmula 1 Um carro que a Red Bull tava na frente A Red Bull foi superior o final de semana todo Mas a Mercedes acabou conseguindo a vitória ali no finalzinho, né? E aí essa pergunta realmente surge Então, repetindo aqui, ó O Max Verstappen não tem a frieza de Hamilton E isso o atrapalha Eu acho que é o seguinte O Max Verstappen Ele não tem a mesma experiência Que o Hamilton tem na Fórmula 1 Isso é inegável, né? O Hamilton, sete vezes campeão Muito mais tempo no grid da Fórmula 1 Também o Verstappen já não é, com certeza, um novato Mas ele tá, assim, ainda nessa curva de aprendizado, né? Talvez não tão acentuada quanto no começo Da carreira dele Mas sim, ele segue em evolução E algumas coisas ele precisa lapidar Então, a gente já viu um Verstappen muito mais afobado Mas eu acho que dá pra dizer Que na corrida do domingo Ele acabou sendo um pouco afobado ali Primeiro em devolver a posição rapidamente Eu acho que, inclusive, isso O Verstappen A gente não vai ver isso mais acontecendo com o Verstappen O Verstappen deve começar ali A seguir as próprias intuições dele ali na corrida Eu acho que isso marcou Essa corrida foi muito importante Pro aprendizado do Verstappen Por causa disso E tem outra coisa também, né? Inclusive, eu comentei aqui com vocês E já deixo o spoiler aí Do podcast que vai ao ar aí De segunda a sexta-feira Com o Carlos Garcia e comigo Então, no seu agregador preferido O em ponto A gente falou bastante disso lá Mas eu acho que o Verstappen Cometeu alguns erros Ali no final da corrida Quem tem o F1 TV Pro Volta lá, confere os onboards dele Logo depois que ele tenta a ultrapassagem do Hamilton Ele vem antes fazendo voltas muito boas Realmente sem nenhum erro ali Muito na caça do Hamilton Mas depois que ele sai da pista ali na curva 4 E tem que devolver esse limite Ele não consegue mais imprimir esse ritmo Muito em conta, acredito eu, da concentração ali, né? A gente, não tô dizendo que ele ficou desconcentrado totalmente Não é isso Mas é muda Inverte um pouco o mood dos pilotos O Hamilton ali na frente Sabendo que vai ser ultrapassado De repente ele é ultrapassado E aí ele ganha de novo a posição E isso muda ali um pouco a cabeça dos pilotos, né? E o Verstappen começou a dirigir dando over Alguns falam aí que ele sujou o pneu Que ele saiu lá fora da pista E isso atrapalhou muito ele Que ele pode ter também tido uma alta temperatura dos pneus Mas o que a gente consegue ver de dentro do carro É um Verstappen diferente do que a gente tinha visto Antes nessa aproximação com o Hamilton Ele começa a cometer erros, né? Ele comete dois erros que fica claro ali Que foi erro de pilotagem mesmo Alguns traçados que ele faz Tentando frear muito lá dentro Parece que ele tá dando over realmente com o carro Então eu acho que sim No momento o Verstappen Ele é uma pessoa muito mais fria Muito mais calculista do que ele era No começo da carreira dele Sem dúvida nenhuma Mas ainda falta um pouco Pra chegar aí no Hamilton Claro, o Hamilton O grande piloto aí Desses últimos anos Então o Hamilton pra mim É um pouco Tá um pouco na frente ainda do Verstappen Nesse termo frieza E isso faz muita diferença na corrida sim Você que se manter ali Firme Independente da circunstância Que o rodeia, né? O Hamilton, por sua vez Ele lá na frente Ele tava liderando a corrida O Verstappen vindo rapidamente Pra alcançar ele Mas ele conseguiu Manter os tempos de volta Ele tava muito regular ali Muito consciente Do que ele precisava fazer E conseguiu Com isso também Acabou saindo com a vitória Do GP do Bahrein Bom, então é isso Eu vou aqui passar rapidamente Pra uns comentários Então o Washington concorda Na verdade com a teoria De que o Verstappen Teve aquecimento dos pneus Então o Washington colocou aqui O Max sujou os pneus E teve aquecimento Superaquecimento Nos pneus Ele não tinha aderência Não se abalou Ou errou Eu acredito sim Que o Verstappen Cometeu alguns erros ali Mas sim Essa teoria tá sendo levantada Ele sujou os pneus Tinha superaquecimento Por isso que ele não conseguiu Chegar de novo no Hamilton Mas volto aqui E defender a minha teoria Se você olhar No F1 TV Pro Você vai ver Que o Verstappen Começa a cometer muitos erros Inclusive no final Ele tem três voltas ali Depois que ele cede a posição Nas primeiras duas voltas É muito ruim O desempenho dele No final Ele vai começando A voltar ali E vai se aproximando De novo do Hamilton Se tivesse mais uma volta Ele teria com certeza Atacado o Hamilton De novo Mas foi esse o cenário Que a gente viu Não deu tempo pra atacar O Hamilton venceu Vou partir aqui rapidamente Então Pros outros comentários O Thiago Pazian Fala aí sobre o Pérez Então ele coloca aqui Só eu acho que o Pérez Vai dar muito trabalho Esse ano Não Thiago Eu também acho que o Pérez Vai dar muito trabalho Esse ano E aí o Thiago termina Aqui Acho um piloto bem centrado Experiente Que sabe lidar muito bem Com as corridas O Thiago termina aqui Deixando um tamo junto No podcast Então volta a falar Do nosso podcast Que vai ao ar de segunda Sexta-feira Com o Carlos Garcia E comigo Tá no seu agregador preferido Procura lá F1 Mania em ponto Tá legal? Vou partir pra mais uma aqui O José Carlos Então ele coloca aqui Se o piloto da Red Bull Não tivesse errado Então o Max Verstappen Teria ganho Faltou experiência Em dominar o sentimento Psicológico Para ganhar Talvez numa próxima O Verstappen terá Raciocínios mais rápidos Eu concordo um pouco com isso A gente vai Isso O Verstappen precisa lapidar Alguns detalhes ali E isso é uma É uma das coisas Sim Acho E acho que ele vai Inclusive lapidar isso Para alcançar a plenitude Aí tá legal? Então vou encerrar aqui Com mais um comentário Já peço desculpa Se eu não trouxe o seu comentário Aqui Continue comentando Assim que der A gente entra com ele aqui Então mais uma pessoa aí O João Paulo Ramos Falando do Verstappen também Então o Max cometeu Dois erros O primeiro Deveria ter tentado Ultrapassar um pouco Mais à frente Isso é a opinião Do João Paulo O segundo Nunca devia ter cedido A posição Naquele ponto da pista E daquela forma Eu concordo Ele cedeu ali No começo da reta Ele poderia ter cedido No final Teria feito um pouco De diferença Também Aí ele termina Dizendo aqui O João Paulo Quem deveria ter sujado Os pneus Era o Hamilton Para ultrapassar Max demonstrou Que ainda não tem Tudo que precisa Para ser campeão Eu acho que o Max Está ali no caminho Realmente para assumir Essa posição De melhor piloto Da Fórmula 1 De conquistar títulos Mas falta Um pelinho Ali ainda para ele Tá legal E você O que você acha Do Max Verstappen Será que ele já é Um piloto completo Foi apenas uma falta De sorte ali Ou ele precisa De um pouco mais Ali ainda de experiência E frieza Que foi o grande comentário Aqui do dia Para poder chegar no Hamilton E bater de frente ali Com sete vezes campeão mundial Então Deixe aqui o seu comentário Sua pergunta Eu vou voltar fazendo isso Sempre aqui Todo dia Eu vou trazer Alguns comentários de vocês Talvez algumas perguntas Virem até O quadro principal Como é o caso de hoje Mas então Vamos seguir aí Nessa troca legal De informações Tá legal Agradeço muito A presença de vocês Lembrando Você que ficou comigo Até agora Curta aí o vídeo Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Claro Se você não for inscrito Não esqueça de ativar também As notificações Tá legal Então eu volto Amanhã Sexta-feira Com mais aí Sobre a Fórmula 1 Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau.